Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui fala o Flakes E hoje a convite da ASUS eu trago pra vocês um vídeo bastante especial Eu fiz uma postagem lá no meu Instagram pedindo sugestões de jogos Pra eu ensinar minha mãe a jogar em comemoração o dia das mães E o mais escolhido, como eu já esperava, foi o Fortnite Então esse vai ser o jogo da vez E aí mãe, tá preparada pra jogar Fortnite? Preparada eu não tô, né? Porque eu nunca joguei Mas escolheram ainda o jogo mais difícil que tem Sim, Fortnite eu acho que todo mundo vai concordar que é extremamente complicado É muito complicado E a minha mãe nunca jogou absolutamente nada na vida dela A não ser os jogos aí de celular Mas eu vou fazer o possível Vamos ter um desafio, vamos torcer pra dar certo Vai, vai dar certo Vai dar certo, né? Na medida do possível Então bora pro jogo, velho E se você gostar do vídeo, deixa o like aqui embaixo E já aproveita também e se inscreve aqui embaixo no canal da ASUS Fechado? E agora sim, vamos pro jogo Bora lá então Vamos lá então, pessoal Eu vou começar aqui jogando pra ensinar pra minha mãe os conceitos básicos do jogo Porque ela nunca jogou nada na vida, tá? Então mãe, olha só, presta atenção Ó, isso aqui é um ônibus voador Certo Tá todo mundo aqui dentro agora desse ônibus Então a gente vai pular do ônibus com paraquedas Todo mundo que vai participar do jogo Exatamente Então a gente vai pular do ônibus com paraquedas Ó, eu vou abrir o paraquedas aqui, tá vendo? Essa é o guarda-chuva Isso é como se fosse um paraquedas E a gente tem a opção de cair em qualquer canto dessa ilha Tá vendo que essa ilha é gigantesca? Tô vendo Então a gente tem que cair em algum canto da ilha Tentar pegar arma, pegar suprimentos Pra eliminar nossos adversários Entendeu? E esses adversários também saltaram todos aí Exatamente Mas aí cada um cai em um canto do mapa Certo Daí depois todo mundo vai se encontrar em um canto do mapa específico Então vai vir uma tempestade que vai fazer todo mundo chegar perto um do outro Pra tu andar, tu vai usar o teclado Que é o W, A, S, D W pra cima, A pra esquerda, D pra direita e S pra baixo Então aqui tu vai andar pra frente, pra trás e pro lado E com o mouse tu vai direcionar o ângulo de visão do personagem E aí tu só vai andar pra frente e vigiou o mouse, tá vendo? Não tem que andar pro lado porque não faz muito sentido E quando é pra pular, eu vou no espaço Espaço, exatamente Tá vendo que tem uma picareta na mão? Tô vendo Com essa picareta tu pode quebrar as coisas Então eu vou entrar aqui na casa, ó Tô quebrando no telhado da casa E aqui eu achei um baú Então eu vou abrir o baú E pegar a arma, tá vendo? Ó, peguei as armas Mas é muito rápido pra pegar, né? Não, é só clicar o botão que tu pega É tranquilo Então nosso objetivo agora é invadir as casas da cidade Pra gente pegar suprimentos Pra poder eliminar os adversários Porque nesse momento tá todo mundo fazendo a mesma coisa Entendeu? Tá todo mundo tentando pegar as melhores armas possíveis Pra poder vencer o jogo Então ó, mais baú Ó, veio a mesma coisa Eita, que baú Ô louco, mano É a mesma coisa que o meu passado, beleza Quando aparecer alguém na tua frente Tu vai pegar teu mouse Tu vai colocar essa mira grandona em cima da pessoa Ó, essa mirazinha aqui E tu vai clicar o botão do mouse assim Entendeu? E ser mais rápido que ele Exatamente Mas nem ser mais rápido É tentar acertar mais tiro que ele Porque tipo, ele também vai atirar em ti E tu tem que atirar nele Tem que se defender daí É que assim, dá pra se defender Só que tem que construir Construção é isso aqui que eu vou fazer agora Tá vendo isso aqui? Isso é construção Só que eu não vou ensinar isso pra ela, pessoal Porque senão vai ficar muito difícil Construir pros jogadores mais avançados Já é complicado Eu vou chegar lá E não tem como ensinar pra minha mãe A construir agora No primeiro dia que ela tá jogando Um jogo de computador na vida dela, tá? Então mãe, ó O que eu vou fazer agora? Eu tô indo pra essa bola aqui Tá vendo esse círculo? Ah, daí ali é como se fosse uma fuga É, exatamente Então a tempestade vai avançar E se tu quer se proteger da tempestade Tu é obrigado a vir pra esse círculo vermelho Esse círculo branco Tá, na real, olha só, pessoal Eu vou matar alguém pra mostrar pra ela como funciona E depois que eu matar alguém Eu passo o jogo pra ela, fechou? Ô mãe, tá preparada? Tô preparada É agora, é agora Vai começar a briga daqui a pouco Ó mãe, nesse momento tem 14 pessoas no teu time E 18 pessoas no time dos caras Então é uma briga meio injusta É 14 contra 18 Então é sempre uma equipe É, na verdade, o modo que a gente tá jogando é modo de equipe Tem outros modos que é todo mundo contra todo mundo Esse aqui é legal pra quem tá treinando, entendeu? Pra quem tá começando a jogar agora Manda, eu quero ir todo mundo O pessoal sumiu Hello, hello Olha só, mãe, tá vendo aquele cara lá na frente? Ali, ó É um inimigo, tá vendo isso aqui? Ó, eu vou botar a sniper nele, tá vendo? Ó, ó, tá vendo? Boom! Atirei e matei ele É difícil, mas vamos com calma que tu pega o jeito Se a pessoa tem uma setinha branca em cima dela é porque é amigo, tá? Quando não tem... É do teu time É do teu time, exatamente Tá vendo que cara tá vindo lá? O teu objetivo é acertar ele Então, ó, eu vou botar a mina nele, ó Pau, pu, pu, ó Ó, tô atirando nele, tá vendo? Tá vendo aqui, ó? Sim Tô atirando nele Sim Ó, matei o cara também, entendeu? Ó, tem mais um cara chegando, ó Vou matar também Matei também Tem que atirar várias vezes aí, né? Exatamente Ó, eu vou morrer agora Tem cara comigo aqui, ó Vou segurar aquela casa, ó Boom! Acertei ele Ó, boom! Boom! Matei, entendeu? Mas tem que ser muito rápido Não, tem que ser... É que tem que ser rápido porque são várias pessoas Ó, eu vou deixar o cara me matar E agora tu já sumiu o jogo Ah, meu Deus Tá, tu vai sumir Senta na cadeira aqui que eu tô Senta aqui, tira o fone primeiro Ai, meu Deus Tá, tá preparada, mãe? Mais ou menos Tá preparada? Tá, ó, então olha só Clica em espaço pra tu abrir o paraquedas Agora tu tem que ir lá pra frente, tá vendo? Lá na frente? Isso, isso Perfeito, perfeito Beleza, ó Pega a arma Ó, mira com a arma primeiro Só mira Tipo, aponta em algum lugar Aponta lá pra frente Isso, lá pra frente Mais pra frente, isso Ó, agora clica com o botão direito do mouse Isso, tá vendo? Agora tu tem que colocar essa mirazinha em cima de alguém pra tu atirar E vamos até encontrar alguém Olha só, nosso objetivo é conseguir fazer a mãe matar alguém Eu tô nervosa Relaxa, não tem problema Ó, ali, ó O cara já matou, beleza Vai pra lá de volta Vai pra esquerda Subo É, pode subir o morro Ó, tá atirando em ti Te mataram É assim, é tudo muito rápido Pois é, não dá tempo nem da gente vai ser assim não Eu tô ligado, mas vamos com calma Daqui a pouco tu consegue matar alguém Não tem problema, não tem o tempo Vai naquela moedinha e pega ela pra mim Que eu tenho que pegar essa moeda Como é que faço pra pegar? Só passa por ela Isso Pegou a moeda, boa Essa aí Ó, um objetivo tu já fez Continua andando Quando aparecer alguém eu te aviso, beleza? Duas horas depois Aqui, ó Ó, atirando esse cara aqui, ó Isso, olha pra cima Olha pra cima Não, pra cima lá O cara tá atrás, mãe Ó, ele vai te matar Não, não te matou ainda não Ó, te matou agora É que assim, tem que olhar Usar o mouse Muito difícil, meu filho Não sei que é difícil Mas vamos, ó Teu objetivo é matar uma pessoa Tá, calma lá Eu vou te guiar numa pessoa Pra tu matar, entendeu? Ó, aqui tem um cara Amanhã é esse cara que tu vai matar Aquele cara lá em cima É esse cara aqui, ó Pega o mouse, pega o mouse E mira nele Vai, olha pra ele, olha pra ele aqui em cima Aqui em cima Vai, tira o bebê Ele já fugiu Tá, calma lá, ó Tem que colocar o mouse nele E mira é colocar esses pontinhos em cima dele Exatamente Isso aí Tá vendo o cara aqui? Ó, coloca a mão no mouse Ó, o cara tá aqui, ó Ó, matei ele Entendeu? Mata aquele cara lá, ó Isso, isso, perfeito Continua, continua, continua Continua Ó, o cara tá ali, ó Carta ali, ó Aqui embaixo, aqui embaixo Aqui embaixo, aqui embaixo Eu vou chegar mais perto dele Pra tu conseguir Ó, um cara aparecendo nas costas E te matou Ó, mãe Ó, aqui tem os caras Isso, 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 perfeito Ó, ali, aí, aí Na frente, aí, na frente Ui, muito perto, muito Tu viu que acertou ele? Tu viu que tu acertou o cara? Tu deu dois tiros nele Matei? Não Mas tu deu dois tiros nele Consegui Conseguiu, exatamente Ó Atira, 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 atira Atira, atira, atira Atira Mira, vai pra baixo, pra baixo, pra baixo Pra baixo Calma, 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 calma Tem que matar pelo menos um, né? É, teu objetivo é matar uma pessoa Tem que perseguir o cara aqui, ó Matei ele, entendeu? É que tem que ser muito rápido Eu não consigo Dá, mas calma lá Daqui a pouco tu vai conseguir Ó Vai, segura, segura Tá, calma, 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 calma Atrás aqui Ó, atrás aqui Ó, eu vou segurar teu mouse Eu vou segurar tua mão Pra tu entender Ó, vai Ah, o cara tinha escudo Mas o cara tinha escudo Como que ele pegou o escudo safado? O cara tá aqui, tá vendo ele? Ó Ó, ó, ó Matou o cara Deu boa Matou a primeira pessoa Beleza É isso aí Esse é o espírito Matou a mão em cima da minha Fica fácil, né, meu filho? Não, beleza Ó, eu vou procurar mais alguém pra tu matar Agora ficou mais fácil Ó, aí, ó Ó, aí, ó Continua atirando Quase Viu que tu acertou o tiro nele? Aham É isso Ó, vai ter cara mais cara aqui na frente, ó Onde é que ele tá? Que eu não tô vendo? Tá aqui embaixo Tá aqui embaixo Vou matar ele Ó, ó Ó, atira Isso Matou o cara Matou ele Boa Ó, mais o cara aqui, ó Ó, ó Atira, 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 atira Boa, beleza As cara aqui em cima Mano, é muito cara Muito assim É gente, tudo que é canto Todo mundo de uma vez só Exatamente Ó, ali, ó Atira Atira Isso 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 Quase Quase É, esse é o espírito Esse é o espírito Mano, mouse, ó Atira Atira, 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 atira Isso, isso, boa Ó, atira, atira Ó, mira no cara Mira no cara Mira no cara Isso Mira no cara Mira no cara Boa, mãe Isso, caramba Nice Matou mais um Tá, tá tirando no chão agora Tá tirando no chão Não tem que tirar no chão Tem que tirar nos caras Ó, quando o cara vem, ó Tem que pegar e matar Assim como eu tô fazendo Entendi, mas é que é tudo muito rápido E é difícil de assimilar tudo isso Não, beleza Ó, a bobada aqui Já morreu também Mano, mouse Atira, vai Isso, 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 isso Continua, boa Agora tu tá pegando o jeito Beleza Depois de meia hora É, depois de meia hora Mas tá conseguindo já É isso aí Entendeu o conceito, né Eu vou mexer no teclado pra ti E tu mira Só tem que mirar Eu tô meio, eu tô guiando o teclado Olha pra trás Ó, beleza Morreu, calma lá Não tem problema Ali, 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 ó Mira, mira e mata ele Olha ali, ó, e a tua frente Mira primeiro, mãe Mira primeiro E atira Isso, isso Continua atirando Boa, mãe Beleza Isso, caramba Mais um Foi mais um Ó, o time de vocês tá ganhando Isso é bom Seu objetivo é fazer mais uma kill Tá Mais uma kill Aí já era Ó, aí, mãe Atira nele Aqui, aqui, atira nele Aí, atira nele Mira nele, mira nele Isso Boa, tu tirou o escudo Continua atirando Continua atirando Aqui, aqui na tua frente Na tua frente Atira, 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 atira Boa, mãe Agora foi 100% ela Beleza Agora eu nem coloquei a mão no mouse Isso, maravilha Tô aprendendo Esse é o espírito Aí, ó Atira, atira, atira Isso, isso Continua, continua, continua Isso, aqui embaixo Isso aí continua Acabou a bala Acabou a munição Vai na tua frente Vai na tua frente Na tua frente Na tua frente Atira, atira Boa, mãe Beleza Isso Caramba, nice Então, galera O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Essa foi a minha mãe Aprendendo a jogar Fortnite Pela primeiríssima vez Na segunda eu prometo que eu jogo melhor Vai jogar, tenho certeza Então é isso aí, pessoal Abraço do Flake Se vocês gostaram do vídeo Deixa lá aqui embaixo E se inscrevam no canal da Asus Fechado Valeu, gente Tchau, tchau Tchau, tchau